Música Cigua, Cobraque, categoria Amanda Marcial de Acesso Município Santo Amaro, fundada em 14 de setembro de 1975 Presidente, Fabiano Pacheco Borde, vice-presidente, João Vitor Farias Regente, Luiz Henrique Chinaglia, instrutor de linha de frente, Ed Carlos Santos e Luciana Araújo Coreógrafo, Leonardo Vinícius, Mó, Valter Fernandes Senor Gambo, Joaquim Sompini Dirigente, Bruna Carolina, Ivana Patrícia, Mário Jorge, João, Eli Omar, Vitor, Cleison e Pedro Repertório, a Montanha dos Dragões e suíte nordestina Cobraque, em julgamento Cobraque, 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 Cobraque Cobraque, 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 Cobraque Cobraque, 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 C Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí